Maneiras do poço, agora aproveitando isso, eu acho que tem um assunto que eu queria tratar rapidamente com você aqui. Muita gente tem me perguntado, eu quero até ver se eu faço um vídeo sobre isso, sobre Israel agora nessa conjuntura, se tem uma profecia específica. Tem muita gente que acha que o Israel é o relógio do apocalipse. Exatamente. Olhe para Israel que você vai entender que época que a gente está, o que está acontecendo. É, assim, eu acredito, como eu estou no terceiro grupo, que Deus trouxe a igreja, mas Deus tem um papel, muitos judeus vão aceitar no final. Tem muitos judeus sinceros, você entendeu? Tem muitos judeus que estão reconhecendo hoje que Jesus é o Messias. Muitos judeus, muitos, 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 muitos. Gente racídica, de paiote, de preto, fala assim, olha, eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo, que são as duas religiões dos descendentes de Abraão, né? Porque o Ismael também era de Abraão. Teve um mesmo que reconheceu que Jesus era Deus pelo Alcorão. Como assim? Ele falou assim, escuta, eu comecei a ler no Alcorão. Que é um profeta, né? É, ele é um profeta. E Jesus tem vários milagres no Alcorão, Maomé não tem nenhum. No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem sem pecado. Maomé nasceu de uma mulher pecadora. Então, Jesus é máximo de Maomé, está alguma coisa errada. Por que Maomé é um dos profetas? Com base no Alcorão, ele foi procurar a Bíblia. Tem muitas pessoas do islamismo que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. O homem de branco que aparece. Então, só um parênteses rápido. Está tendo todo esse movimento do eixo do mal, mas o eixo do bem também está movimentando no mundo. Existem muitas pessoas dentro dos países muçulmanos que estão tendo sonhos com um homem chamado Issa. Issa é Jesus em árabe. E Issa está falando com eles sobre o evangelho. Estão muitos, alguns, já estão aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então, Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo que acredita que Deus tem um carinho por Israel e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira. Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravissani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém. Eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita. Jesus era judeu. E de maneira que eles tenham apreço por Jesus e queiram saber mais dele. Através de mim. E não a barreira. Porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus. Eles mataram os judeus em nome de um judeu. A inquisição espanhola, você entendeu? Você matou o Jesus perseguindo. Então, o ranço que muitos judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo. Concordo. Que tirou Jesus do judaísmo e acabou com o povo judeu. Então, hoje, o meu papel de testemunhar sobre Jesus é mostrar para eles que eu aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que, para mim, o Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus? Eu oro a Deus porque, como eu falei, o Espírito Santo que vai convencer não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Agora, com relação ao papel profético... Que o pessoal falou que o pessoal está te perguntando... Muita gente está perguntando nas redes sociais e tal. Veja bem. Vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores. E essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois, o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia no lugar, para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte. Quem é que deu a luz com duas horas? Uma falou assim, eu dei a luz com uma hora. Uma hora me nasceu. Eu falei, quem mais? Uma levantou a mão e falou assim, a minha ficou três dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas, uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando, apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima uma hora, ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, três dias. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo, como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir um miúde no jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir dois Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria duas vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouviram falar de guerras, humores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo, que viveram no segundo século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, que o... Não. Eles deixaram bem claro o seguinte. O anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente. É, exatamente. E o anticristo vai ser, justamente, quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o... Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então, você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu crê, mas esse recorte que eu vi, foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Pô. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de sete cabeças que persegue a mulher que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-lo no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto que o Messias vem aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? O famoso, não sei. Demônio do mar? É, tem um... Como? Não, Tulo. Que que é Tulo? Que Tulo é Lovecraft. Vou lembrar que é... É o... Hã? Leviatã. Leviatã, Leviatã. Leviatã, assim, a serpente do mar. Aqui, Tulo. Ele vem esse conhecimento para aqui. Atenção, Leviatã. O conhecimento esteve sempre aqui. Exato. É uma questão de humildade que ele não falou. Ele mandou um Tulo no começo e depois consertou. O Leviatã, ou Lotã, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, ogarítica, o mal é representado por dois monstros, do mar e da terra. É. E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai para o deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para? Para. Igual o cinema lá de Portugal. Dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte, vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que é? Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai, olha bem, a história da mulher pura perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo para o deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi corrompida. Só fala no capítulo 17. Quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas a besta e a mulher só voltam no capítulo 17. Aí, quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, capítulo 17, olha. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias da cólera de Deus e falou comigo dizendo, Vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abre uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele está querendo enfatizar demais. Exatamente, porque aqui no Brasil se eu falar sair para fora, descer para baixo, subir para cima, é vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte, olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, é admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão se expulso do céu. Ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai se... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião para cima e para baixo, para você se admirar com o voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Se não, é mais um dia. por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher povo de Deus que foi para o deserto perseguida pela besta está agora peculiada com a besta. Montada na besta. E embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim, estão juntas. Estão juntas. Estão juntas. E sabe o que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra para João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher, que eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta. O burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta. Uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos que mostrava essa cena. E essa mulher que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual é o nome dessa mulher? Não. Europa. Europa? Europa. Que doideira. Europa. Europa. João vai mais além. Eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do apocalipse. O anjo ainda explica pra João, essa mulher que você viu que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre sete colinas. Qual cidade é essa? Roma. Por que sete colinas? Porque você tinha sete colinas em Roma. Tem uma moeda no museu lá que tem Roma nessa moeda. Roma é eterna com uma mulher sentada sobre sete colinas. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como a cidade sobre sete colinas. Lá em Roma, você já foi pra Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das sete colinas de Roma.